E aí pessoal, tudo certo? Estamos aqui de volta com Far Cry 6, vamos ver o que a gente tem aqui para fazer. A gente tem uma missão aqui com o Juan, e vamos ver. Tenho grandes planos para você, mas primeiro preciso que busque uma coisa para mim. Aí você me pergunta, Juan, que coisa seria essa, hein? Você só precisa saber que não deve comer a coisa, conversar com ela, nem botar ela nas calças. Ô louco. Juan, entendi. Mas onde que está essa coisa aí que você precisa? Vai para a torre de rádio e segue a trilha ao norte. Ela vai te levar a um acampamento abandonado no lado leste da ilha. Eu vou marcar no seu mapa. Você vai encontrar meu contato lá. Ela vai te ajudar. E Dani, se não pisar na bola, vou te dar um presente por ter me tirado da manguaça. Um presentinho que um velho amigo me deu, por ter salvado a vida dele. Não que você tenha me salvado, é só que... Ah, dá um fora daqui, vai. Da hora, cara. Pelo jeito, a gente vai ganhar... Peraí, pessoal. Foi mal. Pelo jeito, a gente vai ganhar XP e um relógio que ajuda a nossa defesa. Mas vamos lá, aceitar e rastrear. Acho que nem fumar charuto de domingo. Tem que ver para onde a gente tem que ir. 1.200, cara. A gente tem algum carro, alguma coisa? Eu acho que a gente não possa simplesmente teleportar, né? Nossa, aqui já é rank 4, cara. Aqui é rank 2, rank 4... Rank 6! É, pelo jeito tem coisa bem mais difícil aqui, pessoal. Rank 6. Rank 7, Esperança. Isla de León. Aqui não era onde a gente estava? Eu acho que era, hein? Bom, beleza. Vamos lá. A gente tem muita coisa para andar aqui, pessoal. E eu espero que a gente ache um carro ou alguma coisa. Porque eu ainda não... Não dirigi nada aqui nesse Far Cry. Tipo, não achei nenhum meio de transporte, assim, sabe? Então eu espero que a gente ache alguma coisa. Pelo menos a tirolesa a gente sabe que funciona, né? Deixa eu guardar a minha arma. Porque disseram eles que é bom... A gente pode andar a cavalo? Red Dead Redemption agora? Caraca, a gente pode usar cavalo, velho. É a primeira vez que tem cavalo no Far Cry, não é? Assim, ele é rápido? Não. Mas... Eita, que a luz deu uma piscada aqui, gente. Mas, assim, é interessante. E eu acho que não tem nenhum carro bem, né? Só é um pouco estranho o controle dele. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus, gente. A moça está correndo ali. Tá, a gente está chegando perto, para falar a verdade. 900 metros? Seguindo a estrada. Ah, é automático? Mostrar controles, né? Vamos ver os controles. Shift é galopar. Então, se eu... Se eu tocar no shift, ele vai galopar. O espaço, ele segue a estrada. E a gente desmonta do cavalo. Interessante, interessante. Tem bastante coisa aí para a gente aprender. Já tem um cara aqui. Já vou dar uma nele, já. Perdão, amigão. Ué, não era... Pensando o quê? Aliás, tem coisa aqui, ó. O que é isso? Opa. Vou coletar. Pessoas yarenses. Metal. Tem coisa... Tem munição aqui. Mas o que é isso aqui? Vixe, tem uma galerinha ali. Ah, vou-me embora. Tinha um cachorro ali. Meu cavalo ainda está ali. Beleza, vamos reto. Não vamos perder mais tempo, não, pessoal. Às vezes, ainda não vai. O cavalo está indo embora, cara. Às vezes, ainda não liberou para a gente. Olha só, filha da mãe. Vamos voltar lá. Vamos voltar para a estrada. Não, cara. Estou aprendendo ainda, pessoal. Foi mal. Hora da aula sobre tirania. Pontos de controle impedem a movimentação das pessoas por ir. E estressariam pneus com as porcarias daqueles espetos. A não ser que você tenha um cavalo. Sim. Já passei por uma penca deles em esperança. Destrói os pontos de controle. Destrói os outdoors. Depois é só ver libertar e se reerguer das cinzas. Tá, então a gente vai destruir um ponto de controle. Isso é ótimo. Cuidado com os furapneus. Beleza, é só a gente não passar de carro. Elimine todos os soldados e destrua o outdoor da FND. Para capturar o ponto de controle. Quando o ponto de controle for capturado, serão disponibilizados veículos e um batedor da guerrilha. Como que eu destruo isso aqui? Para falar a verdade. Negativo. Não há nada a que reportar. Tem um big boy ali. Ou uma big girl, na verdade. Seis avistamentos da Clara Garcia só hoje. Ela é uma mulher bem ocupada. Dois deles foram ao mesmo tempo em lados opostos da ilha. Aposto que esse lugar tem um esconderijo. Boa. Eu esqueci qual que é o controle do meu... Do meu... Desse cara aqui. Do guapo. Jacaré. Ah, é ali ó. É G, não é? É, é G mesmo. Vai lá, guapo. Tá de brincadeira que você atirou no guapo. Deu bom? Bom, os soldados foram embora. Agora a gente precisa... Ah, isso aqui é tipo uma armadilha. A gente precisa destruir isso aqui. Sai daí, guapo. Meu Deus, cara. Olha o cavalo que vai atrás de mim aqui, velho. Que da hora, hein? Parece que foi tranquilo. Não foi difícil, não. Não chegou a ser... Total Stealth, mas tá valendo, né? Vamos entrar aqui, porque aqui tinha coisas. Ué? Ele não pode entrar. Ah, tá. Entrei. Chave de controle sagrado. Juan, o ponto de controle tá liberado. Foi gostoso, não foi? Você ganhou um pontinho com a guerrilha hoje. Continua assim, né? Beleza. Olha, tem um retrato da galera aqui. Tenho que ir pra torre de rádio que o Juan mencionou. Tá. Então a gente terminou um dos objetivos, que era pegar essa parte aqui, né? Quem que é esse cara aqui? Fala aí. O que você tem aí pra mim? Quer acertar o exército onde dói? Tenho um campo de atilharia antiaérea em santuário. Explode ele. Valeu. Tá, eu acho que é missão secundária, né? Esse esquema de espiar é interessante, cara. Mas eu não consigo descer, é isso? Mas o que é essa chave aqui? Chave do ponto de controle sagrado. Tá bom, né? Tem a chave, vamos usar. Eu preciso de um cavalo, na verdade. Tem um cavalo aqui. A gente vai agora pra onde ir? Torre de rádio. Se eu estiver certo, essa torre de rádio é o que a gente espera de todas as torres de rádio do Far Cry. Que é aquela que a gente libera a visão do mapa. Tem uma galera aqui atirando alguma coisa. Essa aqui é a amiga? Quem que é quem aqui? Eu não sei. Guapito. Guapíssimo, na verdade. Olha o tamanho do dente, cara. Bom, vamos lá. Tem gente ainda? Onde é que tá? Nossa senhora. Eu nem tinha visto, cara. Bom, ajudei a galera aí. De nada. Agora a gente vaza. Porque a gente tá bem perto da torre de rádio, pra falar a verdade. Então dá pra gente ver o que tem ali pra... pra continuar a aventura, né? E eu espero que seja no mesmo esquema dos outros Far Cry's de torre de rádio. Que era uma das coisas mais... que eu mais gostava de fazer no jogo, sabe? Mas vamos ver, vamos ver. Podia ter chamado o cavalo, mas não deu muito certo. A gente não pega mais plantas? Acho que não. Vamos lá. Ah, mas tem... Tem um esquema de cavalo ali. Juan, achei a torre. Não, para agora, Dani. Acho que o caminho segui ele a tomar contato da guerrilha. Sim, tô a caminho. Ah, não. Acho que a torre não é tão importante assim, pelo jeito. Né? Não, é assim, ó. Vamos ao Arpel. Deixa eu ver. O que a gente faz? Porque, pra mim, a gente desbloqueia as torres de rádio, né? Até onde eu sei do... Era isso que a gente faz com Far Cry. Hum, mas... Não parece que tem nada aqui, cara. Nossa, que lindo, cara. Mas, pô, tiraram as torres de rádio, então? Eita, tá bom, então, né? Bom, pra onde que a gente tem que ir? É, pra lá. Então, eu vou usar a tirolesa desse lado. Que bad, cara. Ah, bom, tudo bem, né? Desde que tenha outra coisa pra fazer no lugar. Bora lá. Opa. Essa rota da guerrilha vai me levar ao ocupamento abandonado. É esse aqui? E aí, tia? Você tá no lugar certo, Dani. Beleza. Eu me chamo Raíssa. E hoje eu tô aqui pra te ajudar a roubar umas coisas do castilho. E você vai me dizer o que é que eu vou roubar? Urânio empobrecido. Perdão, eu ouvi direito. Você disse urânio. Você ouviu bem. Olha só, eu perdi meu último contato no exército tentando encontrar isso pro Juan. Você é ex-militar? Eu e todo mundo. Beleza. Só me mostra onde tá. Primeiro você pega esse paraquedas. Acredite, ele pode salvar a sua vida. Agora eu te levo pro antigo Forte Espanhol. Eles guardam um troço lá dentro. Cara, a gente vai roubar urânio. Como assim, cara? Bom, eu peguei paraquedas. O que já é bom. Tem uns mapas aqui. Não sei se a gente vai chegar a usar. E tem munição em tudo quanto é lugar. Só que parece que a gente não usa, né? E tem alguma coisa ali em cima. Eu gosto de explorar bastante no Far Cry pra, né, a gente pegar tudo o que precisa. E tem um negócio ali que eu queria entender o que é. Isso aqui. O que é isso, cara? Obrigada pela bênção. Bom. Subi de ranking. Caraca. Armas e equipamentos nautos disponíveis. Convocada. Fui sorteada? Eita. Como derrubar o regime? Derrube o regime e fique mais forte para isso. Ah tá. Conclua operações. Capture alvos militares. Destrui, roube, suprimentos militares e recursos. Então vou cumprir meu tempo. Tá bom. E você? Voluntária. Eu sempre quis ser soldada. Sabe vestir o informe e servir o meu país. Descobri que o único tipo de soldada que o Castilho quer é uma fascista cega viciada no que ele diz. Então agora você é uma traidora. É, e eu não sou a única. Tem um guarda posicionado na torre de vigia ali na frente. Ele vai deixar a gente usar ela para sondar o forte. E também pode te dar informações importantes. Opa, achei que dá isso. Primeiro, ele não quer levar bala. Então mantenha a arma no coldre, senão ele atira. Tá, peraí. Segundo, esses agentes duplos sempre pedem um faz-me-rir por informações do exército. Beleza. Sem arma. Pesos na mão. Subornando? Caraca, a gente pode subornar os caras? Agentes duplos. Alguns soldados são agentes duplos da FND e têm informações valiosas. Guarde suas armas de se aproximar. Segure o Q, né? Igual a gente já fez. Use pesos e arenses para subornar os agentes duplos da FND. Os depósitos da FND serão revelados no seu mapa. Desculpa. Ali é. Espero que tenha uns pesos aí no bolso. Guardei já. Ah, um dinheirinho pra ele. E aí, big boy? O que você tem aí pra mim? Ok, saca só isso. É aqui que você vai encontrar umas armas nessa área. Graças, graças. Graças, graças. É claro. Seja lá o que você e a Raiza forem fazer, eu não quero passar nem perto. Tá, deixa eu dar uma exploradinha aqui antes, que eu quero saber o que tem aqui. Vai aqui, né? Todo mundo é seu preço. Nem todo soldado é um canal. Nossa, tem umas placas de computador ali. É literalmente placa de computador. Caramba, velho. Ai. Tá, não vai perder tempo aqui, não. É... Tia, vamos pra lá, né? Ou não? É pra eu falar com ela? Tá. A gente tem que seguir ela, né? Ah, agora sim. Demorou, hein? Vamos lá. A gente já tava aqui, na verdade, né? Agora ela vai ajudar. Opa! Usa o seu celular pra sondar os soldados e ver as fraquezas deles. Aposto que o Juan já te mandou o papo de ferramenta certa pro serviço certo, né? Com certeza. Era isso que eu queria quando eu tentei usar a câmera no comecinho. Na verdade, no episódio passado, quando a gente tava atirando na galera lá. Mas a gente pode usar a câmera do celular pra sondar a área e marcar soldados. Ao marcar soldados, você descobrirá as fraquezas deles. Use a bancada para criar e equipar munições diferentes nas suas armas. Muito bom, cara. Então a gente tem uma bancadinha aqui, né? Au! Então deixa eu tentar entender. Vamos primeiro pegar o celular. Né? Deixa eu agachar aqui. Dá um zoom aqui. Ô, o zoom desse celular é bom, hein? Tem um ali. Vixi. Vixi. Tá. Então, pelo que eu entendi, pessoal. Tá vendo que quando eu coloco o celular próximo dessa galera, aparece que eles são fracos contra munição perfurante? Então acho que é bom eu ter uma arma que tenha alguma desses perks, né? De munição perfurante. E tem uma parte ali de munição antipessoal. Mas acho que eu já tenho também. Tá. Eu acho que eu entendi mais ou menos. Esse corte é a base mais protegida da ilha. Esses soldados receberam coletes à prova de balas e capacetes. Nada que munição perfurante não dê conta. Tá. Usa a bancada se precisar fazer um pouco de munição. E depois... Tá. Antes que ela continue falando, eu tenho outro fuzil aqui, pra falar a verdade. E eu consigo usar a munição perfurante e eu já tô usando, na verdade, né? Qual que é? Esse aqui é melhor, né? Equipada... Ah, tá. Já tá equipado como arma, né? Eu tô meio... Perdido aqui, pessoal. Olha que da hora, cara. Bom, vai ficar isso aí, porque é bonito. Tem um encaixe ótico... Ah... 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 Bom, ele já disse que tá equipado, né? Então, deixa eu ver aqui. É que eu tô um pouquinho perdido. Ah, aqui, ó. Só não vai cair bem no meio do forte, tá? Tá. Então, vamos lá. Eu quero descer... De tirolesa. Eu desci muito longe, né? Genial, cara. Do que eu quero chegar... Aos poucos ali, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Opa! Tem peça. Legal que ele acha isso também. Ué, o para-quedas não foi? Deixa eu ver. Ah, tá. Agora foi. Nossa, eu subi na parede mesmo. Tem alguém aqui? Eu vou vir por aqui mesmo, pessoal. Tô afinsão de ver o que vai dar aqui. Tem gente ali já. E parece que é só ele. Ou ela. Isso aqui podia ter um zoom, hein? Ah, na verdade eu posso fazer isso aqui, ó. Vai lá, guapito. Boa. Não usei tanta arma assim. Tem alguma coisinha aqui que eu quero pegar. O que é isso? Sucata? A gente usa bastante isso, né? Eu tô perdidaço no jogo, cara. Caramba, tá... Tem alguém buzinando. Deixa eu ver se é aqui em casa. Acho que não é. Pô, que saco, cara. A galera fica buzinando na rua. Não sei o que que é. O pessoal esquece que existe celular. Uma coisa que eu achei zoada, na hora que eu ligo a câmera, ele não necessariamente funciona. Mas vamos lá. Ele meio que sai, sabe? Tudo bem. Acho que isso é um dos menores dos problemas. Eu quero é prestar atenção pra onde eu preciso ir aqui. Tentar tomar cuidado. Eu queria pegar aquele cara ali, ó. Na cabeça? Cagada, cara. Aqui eu não consigo chegar, né? Não. Vamos por lá, então. Vamos por lá. Vou tá calma nessa hora. Ele não tem nada aqui. Uh, caraca. Não tem ninguém aqui, cara. Olha ele aí. Antônio. Clara Garcia. Cara, a textura disso aqui tá muito boa. Nunca antes de falar. Ai, meu braço. O que tem aqui? Cartinhas. Alguma lata de spray. Pelo jeito é importante. Vamos tá calma nessa hora, hein? Devagar. Eu quero pegar aquele cara ali. Será que eu consigo subir? Acho que dá, hein? Vou deixar ligado aqui. Eu quero subir, ó. Pegar aquele cara. Putz. Putz. Como que eu vou fazer isso sem chamar atenção, sabe? Aqui não abre. Que zoado, velho. É aqui, então. Eu precisava de um silenciador. Isso sim, cara. Uh, tem um cara ali. Será que ele vem? Vem aqui, tiozão. Credo, velho. Cadê o cara que tava ali? Ahn. Tá. Eu tenho que tomar cuidado pra não... Não alertar ninguém. Ai, cara. Ele tá me empurrando. Não! Quase que ele me viu, velho. Quase que ele me viu. Se ele vier pra cá, eu pego, hein? Já era. Silêncio. Por obséquio. Opa. Tem coisa aqui. Sucatinha. E aí, tiozão? Silêncio. A chave. Isso vai me levar até o urânio do Juan. Tá. Mas na verdade eu quero pegar o cara lá. Dar uns tiros nele. Mano, tá muito louco esse jogo, cara. Se ele não tivesse dando essas travadinhas... Mas é por causa do Ray Tracing. O DLSS faz falta, cara. Eu não sei porque eles quiseram colocar só o da AMD lá. Porque aqui, quando eu uso, ele fica meio zoado. Eu posso até ativar aqui pra vocês verem. Eu acho que não precisa reiniciar. Posso colocar aqui, ó. Deixar no Ultra Qualidade. Dá uma melhorada, mas parece que a qualidade... Sei lá. Eles colocam muito... Quando você mexe muito rápido assim, fica feio. Sei lá. Deve ser coisa da minha cabeça. Mas eu prefiro deixar desativado. E tem outras coisas que dá pra mexer também. Tipo aqui, o Suavização de Bordas, cara. A gente não precisa de um TA. A gente pode ter um SMA. Já tá de bom tamanho, já. E essa Suavização de Bordas, geralmente, ajuda... A diminuir... É... O Hit no sistema, né. Dá pra gente fuçar nas... Configurações e tudo mais. Mas eu tô... Tô curtindo do jeito que tá. Bom, a gente dá a volta no mundo aqui. E o que eu precisava mesmo... Eita, cara. Assustei com ele, mano. Acho que ele não tá me vendo, né. Quantas pessoas mais tem? Tem um cara aqui em cima, né. Tem. Tem um cara ali, ó. Vou arriscar. Vai lá, Guapum. Boa. Agora tem o nosso amigo lá em cima, cara. Eu acho que a gente consegue... Ser rápido aqui, ó. Tem alguém aqui. Opa. Ele escutou, mas... A gente pode dar um tiro nele e já era. Opa. Muita calma nessa hora. Chega aí, cara. Um tiro só? Mas que coisa doida. Bom, pelo jeito... Todos se foram, né. Eu tô meio que livre pra andar por aqui. Então... A gente vai... Destrancar o que... Alguma coisa que a gente tinha ouvido destrancar, né. Gabriel Carlos. Achei o arsenal. O urânio tá dentro. Eu não tinha visto o cara. Eita, o cara acha que tá morto. Eu ia soltar ele, não deu muito certo. É. Bom, vamos lá. Pegar o urânio. Eu não posso desligar isso aqui? Consigo, consigo. Aê. Usar chave. Tudo eletrônico, você viu? Chique o negócio. Vou pegar umas coisinhas aqui. Vou pegar isso aqui também. A gente conseguiu pólvora. E urânio. Vixi. Urânio empobrecido. Me avisou que eu tava roubando urânio, porra. Era pra ser uma surpresa. Agora traz ele pra mim, vai. E se essa merda me matar? É urânio empobrecido, Dan. Para de ser mundo amole. Meu Deus. O cara apareceu ali do nada, velho. Fui tapeado. Mas acho que a gente já pegou tudo que a gente tinha que pegar. Tem um negócio de arma em algum lugar aqui, pessoal. É que eu acho que não... É, é em algum lugar por aqui. Não vou me preocupar muito, não. A gente já pode ir embora. A gente já pegou o que a gente tinha que pegar, então... Tá de boa. Agora eu preciso voltar. E eu vou ter que voltar a pé. Ah, caraca, velho. Não tem... Um esqueminha aqui pra eu... De viagem rápida? Tem. Tem viagem rápida. Boa. Não dá pra gente ir direto. A gente não precisa gastar tanto tempo, não. Então essa foi mais uma missão. Isso foi missão de história? Acho que foi, né? A gente meio que foi apresentado algumas coisas aí. Vamos lá. 30 metros. O que você não sabe, tiozão? Vixe. É agora. Isso é gambiarra, Dani. O urânio empobreceu. Os soviéticos esqueceram esse subproduto do enriquecimento nuclear nos anos 80. Os ianguis usam em munição e blindagem de tanques. Eles são malucos. Parece perigoso. Você vai ser uma super heroína, Dani. Eu e a Leta contrabandeávamos isso pro orfanato. Deitura essencial enquanto se espera na lama pra foder uns comboios. O guerrilheiro tem que observar toda a inspiração. Beleza. Mas que porra é essa? Isso. É o Supremo. Supremo? É o jetpack? Parece um nosso foguetes. Sim. Também faz isso. Ô, louco. Mais uma coisa. Quero que conheça o tostador. Nohohohoho. Fogo e fogo. Da hora, cara. É isso aí. Que da hora, cara. Então a gente vai usar isso, né? A gente conseguiu o tostador, arma de gambiarra. É nova aqui. Supremo são tipo uma boa noite. E o Supremo agressor. Isso tudo é fome, Juan? Sim. Antes deles continuarem falando que nem doido aí, vamos dar uma olhada. A gente já tá com o Supremo... Ah, tem vários Supremos. A gente já tá com um aqui equipado. A gente tem outras coisas aqui. Conjunto casual. Bota de munição. Isso aqui é melhor. Eu vou equipar, então. Então eu tenho bônus de conjunto, né? É interessante. É bom saber. Fuzis especiais. Parece que tá desbloqueando as armas. Fuzil de precisão. Yes! Preciso disso, cara. Deixa eu inspecionar isso, cara. Encaixa de boca e encaixa ótico. Mas eu não consigo mudar nada. Ah, é na bancada. É na bancada. Mas eu tô falando das camadas, Dani. Vai lá na bancada que eu vou te mostrar. Tá, mas calma aí. Eu queria ver minhas armas. Ele não deixa eu apertar o quê? Vamos lá. É a missão, né? Vamos dar uma olhada naquele Supremo. O ingrediente especial que faz tudo isso acontecer é o Junta Supremo. Escolhe um dispositivo, Dani. Se tá num lugar seguro. Pode experimentar à vontade. Granada de percepção. Marca inimigos próximos, se é bom. Dispositivo explosivo com pavio e faz contra veículos. Arma silenciosa de arremesso. Bom. Dispositivo homígeno, usado pra bloquear linhas de visão. Esse aqui eu curti. Arma silenciosa de arremesso. Agora vai falar com a Clara. Hora de botar esse Supremo pra ralar. Mas calma aí. Eu quero usar mais a bancada. Tem arma de precisão? Qual que a minha tá... Essa aqui tá equipada. Eu quero ver essa aqui. Eu tô com encaixe ótico já. Quatro vezes de média. Essa aqui parece bom. Usarei. Encaixe de boca. Não tem... Tem o silenciador, mas eu preciso de pólvora. Putz, silenciador ajuda pra caramba, hein. Muito bom. Eu preciso achar pólvora. Mas vamos lá. Eu acho que eu nem levei em conta qual arma é melhor e qual não é. A gente precisa falar com quem mesmo? Opa! Operação concluída. Urânio ou morte. O que a gente precisa falar? Clara. Beleza. A Clara fica ali em cima, né? Dispositivos. Abra o quê? E escolha um dispositivo. Arremesse o dispositivo equipado. Ah. Eu não consigo testar aqui, né? Tá bom. Cadê a Clara? Ei, Clara. Fala aí. Os pares não vão aguentar muito tempo lá. O modo cooperativo já está disponível. Não, obrigado. Não preciso dizer que o viviro é a alma do regime do castilho. Ele ergueu campos de trabalho em toda a Yara pra produzir isso. Essas plantações usam páreas como escravos pra cultivar o tabaco que usam na produção de viviro. Eles são o nosso povo, Dani. Agredidos, torturados e cobertos por esses compostos venenosos. Tem um campo desses na ilha. Tentamos destruir quando invadimos, mas não conseguimos. Agora vamos terminar o serviço. O Rúlio está esperando você num celeiro aqui perto. Beleza. Beleza. Vamos lá. Mais 100 de XP. 400 metros. E... Tá. A gente está próximo. A gente não tem muita coisa... Esse aqui é um deles, né? Deixa eu ver. Cadê meu fuzil? É esse aqui que é o fuzil? Não, essa aqui é a que a gente estava usando. Acho que é esse aqui. É esse mesmo. Ah, a gente realmente precisa de um silenciador. E a gente tem uns esquemas aqui. Ah, molotov, bola de beisebol, faca de arremesso. Ah, a gente tem uns esquemas de conversa. Me ajuda! Ah, que legal, cara. Tá, mas não é isso que eu quero, não. Eu vou deixar minha... minha fuzil de precisão pra gente chegar de longe lá. Aham. Os supremos estão numa fase experimental. Ah, meu Deus. Eles precisam respirar um pouco depois de serem usados. Você sabe, pra eles não superaquecerem e te matarem. Podia ter me falado isso antes de eu meter um nas costas. Só deixa o supremo se alimentar do sangue dos seus inimigos. O quê? Você vai entender, Dani. Você vai entender. Loucão, cara. Supremos são poderosos dispositivos criados pelo Huan, que oferecem habilidades únicas. E aí, tiozão, depois eu falo com você. Agora... Não, calma aí que eu tô sem tempo agora, amigão. Dá pra gente vir por aqui? Acho que dá, né? Dá pra ter pego o arpão ali. Aham... Tá, não. A gente vai fazer isso aqui, ó. Mais fácil. Talvez seja... Se a gente não acertar numa árvore, a gente não morre. Pelo menos nos outros Far Crys era assim, né? A gente acertou na árvore e já era. Morreu. Mas aqui a gente já tá um pouco próximo. Eu ainda quero saber se a gente pode usar carro. Eu tô muito interessado nisso. Ai, meu Deus. Essa arma acho que é pesada, né? É, é pesada. Demora mais tempo pra ela... Pra Dani correr. Vamos ver. Olha o Ray Tracing, cara. Bonitão. Sinto falta do DLSS. Sinto os travamentos aqui. Infelizmente. Ah, tá. Quase que eu atiro no cara. Ele vai me ajudar. Fazendo as péres. Beleza. Eu não vou mentir pra você. Eu queria fazer isso sozinho, mas a Clara me deu uma ordem. Eu sei me virar. Tô nem aí. A Lita também sabia. É ela que devia estar aqui agora, mas foi você quem veio. E eu devia estar em Miami. Mas em vez disso, meus dois melhores amigos estão mortos. E eu tô aqui contigo. Então, trégua? Chega de papo. Primeiro passo, atacamos o tabaco. Segundo passo, destruímos o estoque de veneno. Terceiro passo, estamos o fora de lá e o Castilho recebe uma bela mensagem da Libertade. Beleza. Pega esse equipamento. Vai te proteger contra fogo e, mais importante, contra a porra do veneno do Castilho. Tá. Meio revoltado, cara. Mas a gente já tem alguns equipamentos. Vamos ver o que a gente tem de bom aqui. Tem a máscara, beleza. E aqui a gente tem esse cara. Que a gente pode só equipar, né? A gente recebeu o relógio 1. Hamilton Kaki Field. A gente vai usar esse aqui agora porque vai ajudar na missão, pelo jeito, né? E pelo que eu percebi, pessoal, a gente não tem... É... Habilidade. Acho que é o primeiro Far Cry que não tem habilidade, né? Fora o... É, todo mundo fala isso aqui. Tem coisa aqui... Parece que tem... Tem aqui, ó. O que é isso? Salve de pólvora. Capacete de munições. Beleza. A gente vai falar com ele? E aí? Ah, tá. Bora embora. Siga o Júlio. É... Eu posso trocar de arma aqui? Posso. A Lita era tipo uma irmã pra mim. Não era pra ela estar naquele barco, porra. Ela morreu por sua causa, Rojas. Não. O Anton Castilho matou a Lita. Se eu pudesse voltar no tempo, eu morreria no lugar dela. A Lita era uma pessoa muito melhor do que eu. E se ela te amava... Bom, isso diz muito sobre quem você é. Chega. Olha só. Se for pra gente seguir com isso, então você precisa saber do veneno. Aquela merda que eles borrifam nas folhas? O nome verdadeiro é PG240. Mas a gente chama de veneno, porque ele fode seu organismo. Tenta não respirar ele e nem deixe encostar na pele. Esse veneno vai te enlouquecer ou deixar doente. Doente pra caralho. E se você não morrer por causa disso, vai morrer do câncer que ele vai te dar. Ai, câncer. Você é militar, então. Atiradora? Assalto tático? Qual é o seu lance? Sou boa com armas. E dou bem com elas. Bom, pensa bem. O equipamento que eu te dei é bom pra fogo e veneno. Mas guerrilheiros precisam de equipamento que combine com eles em qualquer situação. Ou acabam morrendo. Esse é um ótimo lugar pra sondar. Vai que eu vou atrás. Vamos ver o que a gente vai enfrentar. Tá, aqui a gente já tem um esqueminha pra gente entender o que a gente vai precisar trocar, né? Eita. Pelo jeito, então, a gente sempre vai ter um desses negócios de mudar equipamento perto desses locais, né? Vou pegar uma coisinha aqui. Eu não tô vendo, não. Manda. Tchau, 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 tchau. Tá. Pela Lita. Pela Lita. Vamos tocar o caos, Dani. Antes da gente ir pra lá... Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Eu não sei que arma minha é o que, cara. Tipo, o que que é bom pra quê? Deixa eu dar uma olhadinha. Essa é munição padrão. Tá, vamos assim mesmo. Eu acho que a gente vai conseguir se virar, pessoal. Não acho que vai dar problema. Eu adoraria um silenciador, mas tudo bem. Dá pra pegar aquela ali, ó. Mas olha o barulho. Um já foi. Ah, eles não sabem onde a gente tá, né? Tá. Eita, minha arma tá esquentando. Eu tenho silenciador nessa arma? Nossa, chapô. Eu não sabia que tinha silenciador. Não, tá muito longe. Cadê o Guapo? Pra lá, Guapito. O cara tá indo pra longe. Já era. Vamos lá. Não, cachorro. Não. Cadê os caras? Perdão, cachorro. Quero nem ver. Não tô vendo ninguém, cara. Tem um ali, ó. Boa. Então, os trabalhadores a gente deixa em paz, né? Oh, vela, tchau, vela, tchau, vela, tchau, 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 é para todos. É o grande fogo que a nossa isla salvou. Preciso destruir isso aqui, ó. Juntos peleamos, só morimos. Oh, vela, tchau, vela, tchau, 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 que me desculpa. Como é que eu jogo? G? Não. Eu não sei jogar o negócio. Ah, tá. Ai, meu Deus. Meu Deus. Nossa senhora. Eu posso queimar já? Essa aqui é a mesma missão que a gente teve no Far Cry 3. Lembra que a gente teve que queimar umas coisas? Será que um tiro já é o suficiente? Não, tem que ser mais. Eu tô vendo mais... Não, que reforço, o quê? Você tá louco? Sem reforço, amigão. Quase que eu atiro no trabalhador, coitado. Ah, já era. O reforço tá vindo ali já. Como que eu uso a bolsa aqui? É só apertar V? Nossa senhora, cara. Nossa senhora, cara. O que? Tem um cooldown ali na arma. Cadê minha arminha pequena? É mais fácil, né? Nossa senhora, que susto. Aqui eu ainda tenho que destruir tudo, né? O que tem aqui? Metal? Eu espero que essa música não tenha copyright. Deixa eu abaixar aqui pra eu me ouvir. Mas eu espero que não tenha copyright. Porque é muito da hora jogar com ela, cara. Quem tá aqui próximo? Ah, cara. Nem te vi. Moça, na verdade. A munição de pistola já é boa. Tipo, eu não preciso gastar as outras... Armas que eu tenho, sabe? Só precisa dar uma queimada na galera aqui. Já era. Parece, né? Ah, mas tem o... Esse cara aqui. É bom que a gente aproveita... Esses... Objetos, né? Esses balões aí. Sei lá. Não é balão que fala... Botijão? Sei lá. Pra queimar tudo, que já ajuda pra caramba. Aqui, se tiver um, vai ajudar. É... Parece que tem muita coisa. Vamos de... Com esse carinha aqui... Opa! Com esse aqui, ó. Eita. Pô, aqui vai dar bom, hein? Meu Deus! Ah, minhas ideias também, né? Muda de arma, cara! O que eu tô fazendo, velho? Tô jogando mauzão. E... Caraca. Tinha outra aqui, não tinha? Morreu já. Eu, na verdade, quero pegar isso aqui, ó. Ele vai... Destruir o resto ali, será? Não. Mas vai destruir aqui, ó. Vai? Vai. Mano, é muita... É... Fala. Trenete pro negócio. Falta pouco. Falta pouco, falta pouco. Acho que só mais um. É... 99%... É que falta pouquinho pra sabotar, né? Se a gente for destruindo as coisas aqui, acho que a gente sabota rapidinho. Já era. Já era. 100%. Treni, tá tudo certo. Treni, tá tudo certo. Treni, tá caminho. Agora é só, a gente sair... Vamos voltar pra grande torre de pedra, tá bom. Mas antes, eu quero ver se tem alguma coisa boa aqui pra gente. Eu preciso de pólvora, né? O supremo tá pronto. Se eu tiver uma pólvora, ajuda. Uma missão aqui. O que é isso? Pólvora. Gasolina. Será que a gente usa bastante gasolina também? Gente, usa um. Era pra eu ter apertado o F, mas tudo bem. Nossa senhora. O cara foi a milhão ali. Eu preciso reorganizar minhas armas aqui. Porque eu tô perdidão, sabe? Tem que saber muito bem o que fazer. Peguei metal. Tem isso. Músicas do pendrive. Peguei isso aqui também. O que é isso? Sucata. Pesos? É, a gente pegou pesos. Eu quero pólvora. Não tem uma pólvora em ninguém? Tipo, uma só. Pelo jeito, meu. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente não precisa mais perder tanto tempo. Opa. Mais gasolina. Mas pólvora mesmo não tem. Bora lá. Ai, que bonito, cara. Tem metros? Queimar coisas como lança-chamas. Parece familiar. Tá. Se bem que o Ray Tracing não tá fazendo tanta diferença, né? Não faz. Deixa eu ver, pessoal. Eu gosto de fuçar as configurações. Deixa eu ver. Reflexos e sombras. É, tem uma certa diferença. Nossa, meu FPS voltou total. Mas, de resto, pessoal, o jogo tá bonito, cara. É como se o Ray Tracing não estivesse fazendo tanta diferença, não. Caraca. Você sabe se vira a mesma, hein? Eu até diria que te avisei, mas... Olha, temos que ir. Aquilo foi um puta show pirotécnico e eles vão ver a fumaça. A gente trabalha bem junto. Sim. Escuta, se você era de boa com a Lita, tá de boa comigo. Graças, Dani. Te vejo no acampamento. Bom, é, nossa, o frame tá milhão agora. Mas o que eu queria ver é até que ponto o Ray Tracing tá fazendo diferença aqui. Porque os reflexos, beleza. Realmente, a gente tem bastante diferença de reflexo aqui. Ele dá bastante diferença. Agora, sombra? Sombra parece que é tudo igual, cara. Se eu ativar a sombra... Não parece que mudou nada. Ué, bom, tudo bem. Eu acho que eu vou deixar assim, pessoal. Porque eu tô com FPS alto agora. O DLSS realmente fez falta. Acho que a Ubisoft comeu bola aí, hein? Esqueceu do negócio importante. Mas, mano, nossa, ia ficar super bonito aqui. Eu sou chatão com essas coisas. Eu gosto da melhor qualidade aqui. Ah, se bem que não deu diferença nenhuma. Como é que o Ray Tracing faz junto a esse? Foi tapeado, velho. Clara, espero que dê pra ver a fumaça de onde você tá. Ué? O Castilho sofreu um golpe duro hoje. Espero que o Julio tenha pegado leve com você. Ele levou umas, mas tá bem. Acho que a Lita estaria sorrindo agora. Dani, tem alguém que você precisa conhecer. O nome dele é Benito. É um pescador local. Com quem é libertar, pode conseguir uns barcos. Ele mora na parte leste de Baía das Casas. Toda hora é a hora pra fazer novos amigos. Você tá criando vínculos pra mim, Dani. É um dom. E a gente precisa do Benito. Fala com ele. A Clara quer que eu fale com o ex-guerreiro no estaleiro dele. Bom, pessoal, eu acho que já tá na hora da gente parar. Porque eu já tô ficando com o olho ardendo aqui já. Mas a gente poderia fazer essa missão aqui. O rank é 4 já, cara. O nosso rank não é tão alto assim, né? Tem essa máscara. Ah, tinha essa, né? Essa aqui que é a mais chique 10. Gostei desse Supremo aqui. Tem outros, né? Vamos ver na hora que a gente for pegando as coisas. Mas eu quero dar uma fuçada nas configurações. Porque... O Ray Tracing não tá fazendo muito sentido. Não tá fazendo muita diferença, sabe? Aqui eu tô vendo, ó. Olha a diferença aqui da hora. Mas meu FPS tá lá em cima. Foi só naquela área lá que ele dá uma boa baixada. Acho que na hora que ele começa a ter muita... Muita ação, ele vai caindo, né? Mas, cara, o jogo tá da hora. Mas é isso. Eu acho que eu vou fechar por hoje. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. A gente explorou um pouquinho mais Far Cry. A gente fez mais alguns equipamentos. Aprendeu um pouco mais das mecânicas do jogo. Então tem bastante coisa vindo por aí. Acho que o começo é um pouquinho paradão, assim. Paradão entre aspas, né? Porque o que teve de ação já foi coisa pra caramba. Mas acho que esse começo não tem tanta história, né? É isso que eu quero dizer. É, a gente tá mais focando em entender o que que é o que. O que que é os venenos, né? Que eles colocam ali. Quem é quem também. Então acho que vai demorar um pouquinho até a gente pegar a ação mesmo. E sem contar que a gente tem um dos melhores patches aqui, né? Tem outro que vai vir mais pra frente aí. Mas tem esse aqui que já é bom pra caramba, cara. Senhor Guapo. O tamanho do bife que tá dando pra ele, cara. Ele tem uma camisa, cara. É uma camiseta. É uma camiseta, um crocodilo, cara. Muito da hora. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido o episódio de Far Cry de hoje. Gostaram? Por favor, deixem um gostei. Deixem um comentário. E se inscrevam no canal que isso ajuda pra caramba. Semana que vem, segunda, vai ter Watch Dogs. Mas terça, quarta, quinta e sexta a gente volta com Far Cry pra continuar a história. E é isso. Um grande abraço. Até mais. Falou.